O Moreni, 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 safado, mar, vento cheio Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Moreni, safado, mar, vento cheio Na onda, onda do monstro, você não cansa Na onda da bala, você vai ser ele julho Quando eu ponho a onda do mundo Na onda do mundo, pode, 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 pode Cê tá morrendo Vou te pegando daqui, minha tropa te pega de lá Vou colocar ela na minha garupa e fazer igual que é que é do grau Puxou, raspou, empinou É os hackers do F.E.A É a cara fechada, pra manter o perfil de bandido Sempre que eu tô de rola é na favela, ela planta na banca Pra fudir de roupa e fazer igual que é da pra gente É da ideia que hoje é da carente, vai dar é com qualquer inimigo Menta só pra bandido, Moreni, Moreni, Moreni Saca do mar, vento cheiroso Elas querem sentar por Moreni, que faz gostoso Saca do mar, vento cheiroso Elas querem sentar por Moreni, que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar por Moreni, que faz gostoso Vai! O cabo pelo cento e milha do amor Dic Dic Doni, ele é o Dini Mas o que as mulheres querem é o Dic Dic é prostituta Mas o que as mulheres querem é o Dic Dic é prostituta Prostituta, prostituta, prostituta Dic 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 Doni, ela é o Dino Forma de tudo, meu coração malcosa Sabe como mexer de tensão Adora, Deus deixa a mão acabando Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro e baçã, ela é o seu da fiela O pau torando e eu pegando ela Eu sempre me acabo de dar Mas o que as mulheres querem é o Didi Didi, Dani, ele é um perigo Falou novinha, que é toda produzida Que trabalha na tensão do Ford, 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 Ford Você sobe no pontinho, na sequência eu sem parar Dembélé, bota o cavaco pra chorar E pina essa bunda E pina e pina essa bunda Então tô sentada, eu tava E pina e pina essa bunda Só com a churra, vaca, bunda Não sei porque você se foi Gostava tanto de você Vou pular de baile, baile Tô tentando te esquecer 1, 2, 3, think I got you pinned Just like the day that I met you, today I thought forever Said that you love me, but that'll last for never Oh, now I'm sorry, like when you walked out my life When you walked out my life T-T-Done, L-U-T-N-I-G Volta aí 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7,7ight If you love me, but that was not true Again Little man Little man Little man Little man Little man Little heitoso Elas querem sentar por morene que faz gostoso Ela é um viril Safado, marento, cheiroso Elas querem sentar por morene que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar por morene que faz gostoso Pela estrada fora eu vou bem sozinha Senta bem gostoso lá na igrejinha Ele mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui por perto Sou a chapéuzinho viciado em lobo mau Sempre broto na igrejinha pra você me dar um grau Eu tô com moral, fora do limite Esse pretinho malvado sempre foi o meu feitiço Eu tô com moral, fora do limite Esse pretinho malvado sempre foi o meu feitiço Me deixou alucinada, apaixonadinha Fiquei de pé na bamba depois de três horas seguida Quatro horas seguida Na carrocina Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Ela é um perigo Passando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Eu tô com moral, fora do limite Pula, 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 pula Desce só de vagabundo Pula Música Pra menor precisa brigar vai O Zélio que tá te tacando Pra menor precisa brigar vai Meu mano, o Billy que tá te tacando O AL que tá te tacando A B2 ela vai se atracando O Renan tá te tacando Sobe no pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tu cê tá letaleta E pina, e pina essa bunda Só cachorro, a vaca bunda Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Pó bandido, Moreni, Moreni Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Senta vai, senta vai, senta vai